Nosso reino está evoluindo bem, a gente está conseguindo as melhores coisas. Agora eu consegui esse coração dentro da vila, dentro da casa de um dos villards. Eu acho que simplesmente esse coração é para fazer com que os villards tenham os seus filhos. Então, o que eu vou precisar encontrar? Um villard casal, eu acho que é o que mora aqui, só que eles não estão aqui agora. Então eu vou esperar anoitecer um pouco. Eu preciso usar esse coração deles para ver se eles vão ter o primeiro filho da vila. E até o primeiro filho do reino, porque o nosso ainda está no forninho, vamos dizer assim. Ainda a princesa está grávida e tudo mais. E eu preciso simplesmente pedir ela em casamento e fazer o nosso casamento aqui. Porque senão ela já vai ficar bem brava comigo, porque eu não peço ela em casamento. E aí ela vai ficar muito mais, muito brava mesmo. Então, vamos lá, né? Eu preciso contar. Ô princesa, olha só o que eu encontrei em uma das casas dos villards. E eu descobri que se dá para eles esse coração, simplesmente eles vão ter um filho. Nossa, que legal! Muito legal mesmo. Bom, agora o que a gente vai fazer? O pessoal falou e deu várias dicas do que a gente melhorar no nosso reino. E uma das coisas que eles falaram é um trono. Então, a gente vai precisar fazer um trono. Deixa eu ver se eu tenho bastante ouro, ou diabante, ou algo do tipo, não é mesmo? Deixa eu ver... Bom, a gente não tem muito ouro. Aliás, a gente só tem isso aqui de ouro. A gente precisa de blocos de ouro. É, pelo jeito a gente não vai ter. Então, vamos conversar com os mineradores para eles conseguirem, para a gente. E a gente vai fazer o trono bem aqui, olha só. O nosso trono, ele vai ser bem aqui do lado. Não vai ser como todos os reinos que tem o trono no final da coisa. Não, a gente vai fazer bem aqui do lado, porque já vai sair na porta. Já vai lá de frente com a torre. Então, tudo tem uma estratégia, vamos dizer assim. Tudo aqui vai ter uma estratégia, vamos dizer assim. Então, vamos que vamos, galera. Olha só, lá, 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 lá. Eles entraram para dentro da casa deles. Agora a gente precisa dar esse coração para eles, né? Eu não sei se eu dou para a mulher ou para o homem. Eu vou ver aqui. Eu não sei, acho que é para o homem, então. Ah, não está dando. Não vai. Nem para você, filha? Vocês não querem o coração? Bom, vocês não querem o coração. Então, o que eu vou fazer aqui com esse coração agora? Talvez jogar aqui para eles? Ah, lá, lá. Sim, tem que jogar o coração dentro da casa deles. Olha lá, o tanto de coração que está saindo. É, eu acho que agora deu certo. Agora eu vou sair e vou parar de ser um vizinho fofoqueiro, né? De ficar ali na porta da casa deles. Bom, aqui está morando um sozinho. Olha lá, porque só tem uma cama. Aqui não mora ninguém ainda. E aqui também ainda não mora ninguém porque não tem cama. A gente vai precisar de cama, né? E aqui está os principais aqui da nossa reina. Todos os soldados estão aqui. E eu quero só ficar de olho. Olha lá, olha lá. Está saindo um monte de coraçãozinho dessa casa, hein? Olha só. Eu vou parar de ser vizinho fofoqueiro e vou ficar bem aqui desse outro lado aqui, ó. Olhando. Vamos ficar olhando, galera. Vamos ficar olhando aqui, ó. Ó, vamos ver se a gente vê o bebê nascendo. Será que o bebê vai nascer hoje ou ele, tipo, demora alguns tempos? Pode ver que está saindo vários efeitos de coração, de esmeralda, parece. O amor é lindo ali, hein? O amor está sendo lindo. Por enquanto está tranquilo. Por enquanto está tranquilo. Deixa eu ver se esses aqui dariam. Eu acho que não, né? Eu acho que esses dois aqui são... São trabalhadores somente, né? Então vamos ver. Ah, está conversando. Carneiro, vamos trabalhar, filho. Vamos trabalhar. Deixa eu ver como está a produção aqui. Eita, pegou. Olha só o tanto de beterraba que o homem pegou já, galera. O homem está evoluindo. Ah, eu tenho várias camas aqui, galera. Já vou colocar nas que estão faltando. Ah, cadê? Essa daqui é uma, né? Então a gente vai colocar mais uma aqui. Aí, beleza. Para você começar a chamar os seus companheiros. Ah, aqui tem duas já. Ah, aqui também tem duas. Beleza. Era só ali mesmo que faltava um. Então, agora aquele cara não precisa morar sozinho mais ali, né? Ele pode chamar alguém para morar com ele. Bom, está anoitecendo. O sol já está vindo. E eu já estou começando. Tá, só vai faltar a gente pegar o ouro, o diamante, para a gente conseguir construir um trono de respeito, né? Mas, por enquanto, olha só aqui. O coração está a milhão. Já sei. Eu vou pegar esse coração e vou jogar bem no meio deles aqui, ó. Aí. Eu acho que agora vai funcionar melhor, né? Que barulho é esse? Vocês ouviram? Acho que tem um bicho aqui. Ou não? Calma aí. Vamos ver. Ah! É eles que estão roncando. Caramba, está roncando. Bom. A gente precisa tomar cuidado aqui. Ainda bem que a gente tem alguns soldados muito bem preparados agora para proteger a nossa vila. Porque agora a gente consegue ficar mais em paz aqui, né? Bom. Eu preciso fazer o casamento. Se vocês querem casamento, comentem em hashtag casamento. Porque a gente precisa fazer logo esse casamento. Porque o nosso filho tem que ser o primeiro do reino, né? Então a gente vai precisar casar antes dele nascer. Vamos precisar fazer algumas coisinhas antes do nosso filho nascer, né? Então, eu vou precisar da ajuda de vocês aí para comentar se a gente faz o nascimento já. Ou se a gente faz o nascimento depois. Bom. Enquanto a gente não tem como fazer o trono, então. Então eu vou trabalhar esse dia. Simplesmente para construir a casa de seis camas, né? Só que eu vou precisar de pedra e madeira. Madeira eu não tenho. Ah, aqui. Beleza. E vamos lá e a gente vai construir a casa de seis... Seis cômodos. É grande, hein, galera? Meu Deus. Casa de seis cômodos é muito, mas muito grande mesmo. Vamos ver onde a gente vai construir essa casa, né? Bom. Ela vai precisar ficar em um lugar bem legal. Talvez aqui, né? A gente vai começar a expandir aqui nossa... Nossa vila. Então a gente coloca meio que aqui, olha só. Com dois aqui. É. Eu acho que aqui seria perfeito. Bom. Vamos lá. Vamos passar. A gente vai precisar contar agora para colocar as camas. Uma cama aqui. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí. Beleza, galera. Beleza. Aí. Conseguimos. 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 Muito bom. Vamos lá. A gente vai colocar tudo aqui para entrar numa porta... Vamos fazer uma porta maior, né? Porque como vai ser uma casa grande... A gente precisa ter um espaço melhor para entrar na casa, né? Aí. Vamos ver se a gente tem porta aqui já. Não, não temos. Então vamos colocar... O que a gente tem, né? Que são as camas. Ah, é verdade. Antes das camas a gente precisa fazer o chão, né? Porque senão não vai adiantar de nada. Vamos fazer o chão já aqui da nossa super mansão. Vai ser a maior casa que tem aqui na nossa vila. Porque ela vai poder agrupar seis pessoas dormindo. Mano, é muito grande mesmo. Então, eu estou bem ansioso. Na hora que todas essas casas estiverem prontas... Vocês podem pensar... Mas, príncipe, para que você está construindo sendo que nem tem pessoas para morar nessas casas? Bom, galera. Eu estou construindo porque o que acontece? Eu quero simplesmente fazer com que na hora que o pessoal comece a chegar na nossa vila... Tenha casa de sobra para eles morarem, entendeu? É. É isso que eu quero. Que eles tenham casa de sobra para eles morarem. Para eles ficarem tranquilos. Ter uma vida boa. Uma vida num lugar que acolha eles e as famílias deles, né? Não somente eles. Mas que acolham todo mundo. Bom, a gente vai precisar construir uma casa do padrão que a gente está fazendo, né? Então, aqui vai ser madeira bruta. Aqui também. Então, aí a gente sobe. E coloca aqui. Beleza. Aqui também. A gente vai e coloca aqui também. Por que eu estou colocando, galera? E não estou fechando os cantos. Porque no canto a gente vai colocar as madeiras brutas, beleza? Então, a nossa casa gigantesca aqui da nossa vila já está começando a ficar formada. Isso é muito bacana. Deixa eu colocar já uma moldura aqui, né? Aqui, vamos colocar uma moldura aqui e colocar espaço para seis pessoas. Caramba! Essa casa é grande, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.